As pessoas têm memória e faz parte da história também de Porto Alegre esta feira. Era uma feira que era uma feira já secular, que entretanto foi interrompida durante alguns anos. Retomou-se novamente esta feira em modos diferentes. Vai haver muita atividade, aliás Porto Alegre está com uma atividade cultural enorme. E, portanto, fica aqui também o desafio para os imprevistos culturais. E, de facto, nós temos recantes e encantos lindíssimos em Porto Alegre e muitas vezes não apreciamos e não percebemos a potencialidade que esses espaços têm. Eu sou grande fã do José Cid desde criança e sou fã também do grande disco psicadélico dele. Acho que vai ser um conceito extraordinário. Olha, eu acho que está a ser muito boa. Todos os anos a feira tem vindo a superar e eu acho que isso também deve ser dito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?